Olha, se você clicou aqui, eu quero te dizer que esse vídeo vai quebrar o YouTube. Pois é, você não ouviu errado, esse vídeo vai destruir o algoritmo. E o mais incrível disso é que quem vai fazer isso vai ser vocês. Mas pra isso acontecer, eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Você vai fazer exatamente o que eu disser, agora mesmo você vai botar a velocidade do vídeo no 0.25, mano. Confia em mim. Eu não tô brincando, você precisa fazer isso pro vídeo fazer sentido, então bota logo, cara. Bota em 3, 2, 1... Pronto, finalmente você já tá ouvindo minha voz normalmente. Mas ainda não acabou não, tá? Você vai compartilhar esse vídeo pra um amigo seu e vai falar pra ele assistir até o final. Vamos fazer esse vídeo chegar no toche e provar pra ele que não é só ele que consegue quebrar o algoritmo do YouTube. Agora ele tem um novo concorrente. E tchau, hein? Eu vou voltar. E tchau, hein?